Usar dois monitores, eis a questão. Será que vai me dar mais produtividade? Será que eu vou conseguir me empenhar mais? O que será que vai acontecer? Eu testei aí, ao longo de algum tempo, de dois anos mais ou menos, o uso de dois monitores e hoje eu vim dar a minha dica para vocês, a minha experiência que eu tive, ok? Bom, ao longo do tempo, cara, eu uso computadores desde os anos 90, né? E eu amo muito computadores, tanto que o meu canal aqui é de tecnologia, software livre e Linux, tá? Então eu amo muito essa área. E eu queria, sei lá, como uma pessoa queria ter uma BMW, um Audi, um carro, né? Top do ano, eu queria ter dois monitores, porque eu achava uma coisa sensacional. Eu achava que, tendo dois monitores, eu ia virar um profissional de TI mais sério. Ia falar, nossa, agora sim o meu dia vai render. E isso que, basicamente, sei lá, empresas como a Dell, se a gente fazer uma pesquisa aí rápida no Google, no Duque do Google, enfim, a gente vai ver que a Dell, ela sempre bate nessa questão. Usar dois monitores te traz mais produtividade. E isso, num certo ponto, é verdade, tá? Mas você tem que ter bastante objetivo, você tem que ter foco. Então, eu cansei de, sei lá, estar com o meu editor favorito, meu terminal, enfim, num monitor, que é esse CRT que eu tenho de 15 polegadas, eu tenho esse 21. Então eu cansei de ter o meu editorzinho lá nesse monitor de 15 ali programando, e o meu navegador aqui aberto nesse outro monitor. Eu cansei também de ter um terminal aqui aberto no de 15, e outro terminal aqui para fazer teste. Então eu codificava em um e rodava o programa em outro. Então, sim, ele traz mais produtividade, mas eu também cansei e me peguei fazendo muitas coisas erradas, como, por exemplo, trabalhando numa tela e vendo uma rede social em outra. Ou, sei lá, programando numa tela, ou trabalhando numa tela, fazendo uma capa ou outra coisa, ouvindo música no outro monitor, vendo ali um clipe passando, conversando com pessoas, sei lá, no Telegram, no IRC, enfim. E nessa questão não me trouxe tanta produtividade, tá? Eu creio que faz você errar muito nessa questão. Então, como eu falei, você vai ter que ter bastante objetivo nessa parte, tá? O foco, o foco, né, ela vai se perdendo se você não ter objetivo, né? E esse são, sei lá, cara, esse foi o meu relato, assim, mais, como posso dizer, positivos que eu tive, tá? Eu tive um pouco de rendimento, mas qual a questão do... Conforme eu fui passando o tempo ali, fui perdendo esse rendimento, só veio desvantagens. E qual que era as desvantagens? Número 1, gasto de energia. Eu sei que o CRT, ele gasta mais energia que um monitor de LED, por exemplo, muito mais, 100 vezes mais, gasta muita coisa. Só que ter dois monitores pra quê, né? Você vai ter, mesmo com dois monitores de LED, você vai gastar um pouco a mais. Você pode fazer tudo aí com um monitor tranquilo. Um outro ponto negativo também, ocupa mais espaço na sua bancada, tá? Recentemente eu tô naquele lado mais minimalista e tal, de ter as coisas, eu resolvi reduzir o meu setup aqui. Então eu tô só com o monitorzinho, meu CPU, meu mouse, teclado, modemzinhos e a webcam e as luzes aqui. Então eu resolvi reduzir o meu setup e deixar mais minimalista. Quanto mais monitores, menos minimalista fica, né? E ocupa bem mais espaço também. Número 3, uma questão negativa aqui, dá dor no pescoço, tá? É verdade, dá uma dor no pescoço incrível. Porque você, querendo ou não, você vai ter que virar o olho, tá? Normalmente a gente tem que se adequar aqui, adequar o monitor, uma questão que você vai ficar ereto, né? Pra não depois, a postura, né? Você vai ficar ereto e só mover os olhos, tá? Não pode, é extremamente ruim pra quem trabalha muitas horas no computador, ficar fazendo isso aqui, ó, pra virar monitor. Quando o monitor é muito grande, aqueles wide gigantão, curvados, você vai ter que ficar fazendo isso aqui. Isso no final do dia, você que tem, sabe que cansa também o pescoço, né? Então o ideal é sempre fazer com os olhos, fazer o mínimo movimento possível com a cabeça. Mas com dois monitores você vai ter que acabar fazendo isso aqui, tá? E no fim do dia cansa o pescoço. E cansa também o seu... Dá uma dor cerebral, velho. A famosa dor de cabeça. Dá dor na cabeça, dor de cabeça, né? Porque é mais um monitor, mais uma tela ali no seu olho e você vai ter que ficar pensando mais, tá? Então o humano, o ser humano, ele funciona da seguinte maneira. Quanto mais pensar, mais fadiga a sua mente, né? E eu sou um cara assim, quanto mais eu penso, mais sono me dá. Me dá, sei lá, eu fico com mais sono e fico mais fadigado mentalmente. Então é uma parte bem ruim isso. Dois monitores me deixavam bem mais fadigado, tá? Justamente por estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que o ser humano, ele foi criado, né? Foi feito pra ter, pra prestar atenção somente em uma coisa por vez, tá? Partiu pra duas coisas aí. Já te deixa um pouco mais fadigado dependendo do tempo de uso que você fica aí no computador. Outra coisa também é que eu já tô, sei lá, uma semana usando só o monitor de volta. E eu já tô demorando pra não acostumar, tá? Principalmente as minhas lives que eu faço aqui no canal. Quem é streamer, ele sabe que é interessante ter dois monitores pra botar o comentário em um lado e fazer o que você precisa fazer em outro monitor aqui no principal, tá? Mas eu tô me readaptando. O meu canal tem cinco anos aqui que eu tenho. Dentro, sei lá, de três anos e pouco eu fiquei, mais ou menos três anos e pouco, eu fiquei só com o monitor tranquilamente, conseguia fazer tudo normalmente, tá? E, enfim. Então, o negócio final aqui é o seguinte. Se você realmente precisa muito, tá? Muito ter dois monitores pra questão de trabalho, você trabalhando em home office nessa pandemia, você precisa muito ter dois monitores e sabe que é uma pessoa focada e tem um objetivo, tá? Não sai dos objetivos tão facilmente. É interessante ter, né? Por exemplo, pra ficar com o Startup Stick overflow numa tela e programando numa outra. Então, enfim. É interessante. Se você não é uma pessoa tão focada assim, eu recomendo você ficar somente com o monitor, que você pode dividir as suas telas aí, né? Como eu venho fazendo aqui há um tempo. Por exemplo, aqui, ó. Browserzinho aqui numa tela. Posso muito bem fazer isso aqui, tá? Browser numa tela e um terminal aqui num outro, né? Só reduzir a fonte aqui. Dá pra mim fazer. Eu sei que a codificação fica pior, né? Justamente pelos espaços ali, mas a gente consegue trabalhar dessa forma, tá? Antes eu jogava, por exemplo, o meu terminal pra uma outra tela, tá? E ficava somente aqui com o meu Browser. Uma outra dica que eu dou é os WorkSpaces. Tem em qualquer distribuição Linux e também em qualquer... No seu Windows aí, que você usa o Windows, tem também. Você pode jogar aí pro Browser pra um outro WorkSpace, ó. Opa! Ou pode abrir também lá, né? Cadê aqui? Assim, aqui. Vou jogar por aqui, ó. Move to anote WorkSpace, ó. Move pro 2. Então, posso ficar trabalhando aqui com o meu... Com o meu... Com o meu Browser aqui. E aqui só o meu terminal, tá? Posso fazer isso aqui. Apenas um clique aqui. Isso não vai matar ninguém, né? Então, basicamente, gente, é isso, cara. Eu voltei somente com uma... Com uma tela. E vamos ver se eu vou... Eu tô me adaptando de volta, tá? Então, realmente, traz um pouco de produtividade, mas você tem que ser muito focado. Senão, você vai perder essa produtividade que você tem. Fechou? Cursos de Linux. Entre no site slack.gf.com.br. Tá em promoção lá. Mais 100 horas de curso. Dê uma olhada lá. Eu fico por aqui. Até amanhã. Fui!